Hello! No vídeo de hoje, vamos ver uma palavra com seu significado, sinônimos e exemplos em frases. A palavra de hoje é loyal, leal, loyal, loyal, loyal. Alguns sinônimos. Agora, vamos ver a palavra loyal usada em algumas frases. Louise has always been loyal to her friends. Louise sempre foi leal aos seus amigos. You can trust him. He's a very loyal person. Você pode confiar nele. Ele é uma pessoa muito leal. Mais uma vez. Inscreva-se no canal. Obrigado.